Expor os principais prêmios da campanha faz parte da estratégia de marketing da Câmara dos Dirigentes Logistas de Santa Inês para divulgar a promoção Mamãe Contemplada CDL. Até o dia do sorteio, marcado para 10 de maio, as duas motos devem ficar estacionadas nos estabelecimentos comerciais patrocinadores da promoção. Uma forma de você estar fazendo a apresentação dos produtos que vão ser sorteados no dia das mães. Então nada mais do que justo que a loja apresente isso para os seus consumidores, seus clientes, que na verdade no dia 10 de maio vai ser sorteada essa moto. Então por dia, cada loja vai ter o seu dia para que a loja fique lá e à disposição de apresentação dos produtos lá na loja. No posto de combustíveis, que é um dos parceiros da campanha, as duas motocicletas ficaram ali, estacionadas, e os clientes só observando. Benedito, quando viu as motos, fez questão de exigir o cupom após o abastecimento. Francisco abasteceu e ganhou dois cupons. Ele não perdeu tempo e antes mesmo de receber o troco, foi logo preenchendo o cupom. Essa moto aqui já vai ser minha ali, com certeza, né? A gente tem que acreditar, né? Tem que ter fé, então eu vou ganhar. Se é bom para os clientes, melhor ainda para o dono da rede de postos de combustíveis. O cliente vem no interesse de ganhar seu prêmio, ganhar sua moto, ganhar outro prêmio, e isso tudo faz parte de aumento de venda. Eu acho que tudo que é vantajoso tem uma repercussão que a pessoa tem o interesse de vir atrás. O cliente vem no interesse de postos 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 de